E aí F10, tudo ok, tudo ok. O Rod Vaider está preparado e pronto para ir a seu comando. Então, pega ele, cachorro! Malu, galera do Acaró! E chegamos! Obrigado, galera do live, valeu! Hoje é aqui no Besta no Sírio! E a gente chega pra sacudir! Arrepiado, Jair Fábio! Como é que é? Manda ver! Um sal pra gente aquecer essa galera! Estamos na área! Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa! E a galera chega junto! Vamos lá! Olha o cachorro doido balançando o sacudivo! Bora, vira! Bora, vira! Bora, vira! E galera realmente invadindo geral com a gente! Vai gostar dessa noite de festa, noite de alegria! Noite de emoção geral! E a gente grava aqui pra fazer a festa pra galera! Bora, canelinha! O Corinthians ganhou hoje, ele tá feliz da vida! Sobe, desce! Sobe, vai! Sobe, desce! E sobe! Sobe, desce! Sobe! Desce, sobe, sobe, vai! Sobe, desce! Sobe, que sobe, que sobe, que sobe, que sobe! Sobe, desce! Obrigado, meu parceiro pequeno! Reinaldo, Gustavo! Um leque do aí do meu parceiro! Guedes, vai ligar! O Flávio Xigão, 390! Tá todo mundo! Por aqui, na Roto Vibe! E agora? Obrigado, meu parceiro Vitor Limba! O parceiro nosso! Vamos no live! Alô, Vitor! Um abraço pra você, meu parceiro! Tá aqui presente com a gente, detonando hoje nessa aniversa! O cara que detona ali no live show! Alô, Vitor! Um abraço pra você, meu brother! Bora, que bora, que bora! Roti Vaile! É o aquecimento! Paredão! O que? Galera chegando com a gente! É só pra ir agrescendo a galera! No versão do Zírio do Acarata! Tem muita coisa boa pra rolar ainda! Muita coisa bacana pra acontecer! Nessa unidade especial! Galera invadindo! Galera invadindo! E aí, alunzinho! Estrela Alegria! Veracen! 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 Galera realmente de geral arrepiando com a gente hoje! Nessa aniversa aqui! Do Sírio Do Aquara E Vitor Bora se briagar hoje, tu tem coragem? Última vez, já não me lembro do 24, hein Vitor Lima Não te lembra, garoto Foi até de manhã, hein Hoje não vai ser diferente Baby, dá-lhe suave quando baje Balançando, sacudindo, estreu descendo Só pra crescer DJ Fábio E agora DJ Fábio F10 Obrigado toda a galera que já se fosse presente com a gente nessa noitada de versos de alegria Só o adicimento E agora Fiz um charminho só pra te atiçar Paredão Super Rottweiler Me entregar Me entregar Quero tanto o seu amor Quando o fim foi eu Me entreguei no amor Quero ser em seu amor Alô, Vitor É o FDM Chega aqui, rapidinho, Vitor Aveninho Um gentileza, Vitor Lima Chega aqui, rapidinho Vamo Vamo Cenas de amor Quero sentir você Até amanhecer O clima que rolou Cenas de amor Cenas de amor Oh, oh, oh 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 Papo, quando o seu olhar Cruzo com o meu olhar Esse pente eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça E agora E vinha mesmo pra me entregar E quem tá no comando do Pequim É o Caio de Tia Vamo lá, vamo lá, vamo lá E aí, Aldo Tudo certinho por aí, garoto Quer namorar comigo? Dá de palhaça Eu sou da frutaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas Que sou bom Vamo lá comigo Tá de palhaça O pequeno Reinaldo Gustavo Moleque doido E Joel, sua legal O Flávio Alonjiguil Traz esse noventa aqui com a gente Mas eu sou aqui na Lottweiler Nada contra as certinhas Mas eu gosto é da frutaria E é tudo, é tudo O galera do Vax Show também Tá aqui com a gente Um abraço E agora? Abaixote Toma, toma Vai devagarinho Abaixote Toma, toma Vai devagarinho Mala meu parceiro Irã O parelhão tá Ele é nosso, vamos lá detrás O parceiro nosso Acompanho O negócio tá daquele jeito Irã O Igor tá no apoio hoje Vamos que vamos Abaixote Vai devagarinho Abaixote Abaixote Toma E abaixa, abaixa Vai devagarinho Solta o lojinho pra elas Vai Acredita Acredita Lançada Vou fazer o desafio Acredita Lançada Vou fazer o desafio Bunda Hipnotizada Compasso No relógio Aquele pano no começo Olá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Claro que confia em homem Bom dia Ainda mais se foi igual DJ Fadeu, não é? Não Erra, rapaz, tu é doido? É sim Senta 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 Burocracia Porque nós te patrocina É o chique da putaria Senta 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 Safadinha Porque nós te patrocina É o chique da putaria Alô Tô em casa No mesmo lugar de sempre A sua espera Pra lhe oferecer prazer Negotiar Toma Olá Bom dia Bom dia Me diz que eu sou Fábio F10 Chegou para dominar o cachorro doido do Pará O animal chega devastando tudo que estiver ao seu redor A gente vai fazendo essa peça bacana Essa peça legal demais hoje Aqui no Círio do Acará Estamos aqui hoje Oddwine Live Show Tem muita gente pra fazer a peça hoje Aqui Nesse domingo do Círio E aí Tuína Você já tá aqui do ladinho Já pro dinheiro pra gente assumir a parada Juntinho Ei você, você e eu E que noite agradável demais Nesse domingão do Círio do Acará Beleza Fabio Conheçamos mais Estamos aqui em Acará E a gente vai abraçar com muito carinho Toda a galera que vem de Jornalideu Pra curtir esse Círio Aqui no Acará Meu parceiro Loro Franco Tá por ali com a gente Do lado do distrito Vereador Tamo junto hein Loro Meu parceiro Yuri Da família Detroit Todo mundo Muita gente chegando Por sinal Pra curtir esse Círio Aqui no Acará Tá só no comecinho Tem muita coisa boa pra rolar ainda Aqui no Cachorro 2 O Cachorro Doido do Pará Essa é a coisa Foi acabar a hostação Pintou o cabelo e aluno lies Salvagecimento Paredão Hot Viner E agora? Olha Vem embora meu parceiro nego, velho Aguarda, tá aqui com a gente Só na manhã é gostoso que ele dá valor O cachorro doido do Pará Tá espanando pra geral Porque eu vivo assim E a chanta foi Joga mais um, papai Chama Vem Chama aqui, chama aqui, chama, chama Vai meu filho E vai dançando porrozinho Vamos lá, Piratec Ajusta esse negócio aí, bora ver Bora assistir, tá, vem Paredão Mas eu prefiro corrupção É entupido Hoje vai ser DJ Fábio Esse não a padrinha Obrigado meu parceiro gordinho Do chifrinho E a primeira vez Seja bem-vindo Você tá bem Você tá aqui Aqui na Hot Viner Toma 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 Chama na catraca Cheguei com um passinho Que já vi a sensação O solinho é diferente Pra tocar no paredão Que eu chorei Eu quero, eu quero Com Só com muito carinho também O Miguel Promontem Vá aqui do Acará E aí, Miguel Lá do Balneário Pra M9 Vamos junto, hein, Miguel Só pra galera gostinho Olha o passinho do Iram Vai, garoto E o Botário Uri aprovou O Algenico Lá em São Paulo Todo mundo tá fazendo E eu não é Iram E no Ceará Todo mundo tá fazendo No Carnavoco Todo mundo tá fazendo Essa dancinha É a onda do momento Direita, esquida No centro Lá e dentro E todo mundo Dança e vem fazendo Movimento Direita, esquida No centro Lá e dentro E todo mundo Dança e vem fazendo Movimento Olha, Tuíra Tem muita gente Chegando pra você A nossa festa Tem muita gente Já aqui na parte interna Na festa Tem muita gente Na parte externa E é só chega E é só chega Tá bonito E aí, DJ É um prazer ter você aqui Baredão Hottweiler Deixa comigo o Bresalista Vamos nascida E aí, baby Bora, Jayce E aí, Dano? Você dança assim comigo Vem de longe Porque eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você E aí, considerado tudo certinho Tudo sob controle Bora! Chega, cachorro Vai dançar assim pra mim Se joga não faz sim Vamos juntos Já nega O piseiro vai bombar Só na mana, papai Vamos! É do piseiro Da brisa Se o som é você Você vai gostar Piseiro tá rolando E não pode parar Festa na roça é assim Só assim, só de leve Só na mana Vamos lá! Você dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim E agora? Joga no facinho Bora, bora, bora! Juntos Juntos Se eu me enganar O piseiro vai bombar Bora, 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 bora Bora, cago! Me acompanha, Luzinho! Bora, 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 bora! Deixa comigo O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Bora no caqueado Bora, 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 bora O bonde das maravilhas Dançam pra valer Então Que chama que ela vem Vem Vem, carozinha Vem, vem Apoia com a mão Senta, 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 senta Senta de cabeça, papai Senta, senta de cabeça, papai DJ Iven Macedo DJ Lando O número dez O F-10 E agora E agora E agora Vamos embora Madora Carlos Rompendo essa fruteira Hoje Tem um dia A chama Aqui no meu coração Sai sozinha pelas ruas E a minha Cíntia Direto do Mungiu A Cíntia Olha o nome dos chifrinhos Da Lissona A Mungiu Abração Pega logo aquela garrafa Lá e bora começar A motora Tem coragem, Carlos E aí Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos Meus amigos Que contigo Você sonhou? Eu sonhei Contigo Sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aberto ao desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Eu tô no tuxau O guerreiro da galera Eu tô no tuxau O guerreiro da galera Bora, Tendralinho Vem no passeio No passeio No passeio Ele tá feliz na vida Que o Corinthians Eu sei uma porra Vai balançando Vai sacudindo Vai balançando Sacudindo Estadulecido Ele e o Rory Cumhurthia E agora? É pancadão É pancadão DJ Fábio É pancadão É pancadão É pancadão É pancadão É pancadão É pancadão Música Música Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas bocas O Adalino Souza É o palco do espetáculo O Cláudio Agora pequeno Reinaldo O DJ Pico está ali também O Chigão do Francisco do Pesso O Salmo da Carreta Moleca doida está aqui com a gente O Abraçado Vem me ver Vem me ver Só querendo seus beijos Só dependo de você Não depende de mim Te perdoa O seco do rock Leveson, meu parceiro Ronaldo Danielte também E a equipe em quarto lugar Aí Da perna sua Aqui do agaral Valeu Eu não vivo sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Rote E vai ler Simplesmente As medias As medias As medias Fala Fala aí Largue essa mulher Pra ficar comigo Se fica comigo Se eu plano ver Largue essa mulher Por que minha filha Se eu faço de um jeito Que ela não sabe É Largue essa mulher Pra ficar comigo Se fica comigo Se eu plano ver Largue essa mulher Um abraço pra galera Vamos se ligando Hot E agora Ela diz que me ama Mas sei que não Até fugir bem O pingo Lá no amarelo No saldo O ciclo 390 Todo mundo Por isso que isso Não pode ir além Então vamos arrumar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de certo Não diz de amor Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Vamos parar de brincar E procurar alguém Considerado vai liberar Sábado a parada Não esqueça É que é você meu amigo Não por aqui Ei A nossa história Chegou ao fim Não Nós vamos ficar por aqui Ei A nossa história Chegou ao fim Obrigado meu parceiro Carioca Aqui presente com a gente Sempre, sempre no apoio Do nosso irmão Ieca Né Carioca A gente vai dar uma reduzida Assim bem na manha Devido Os vizinhos aqui próximo E também devido As normas da cidade Viu gente A gente vai tocar assim na manha Claro que a gente vai se adequando E se aprimorando Da forma que temos que tocar E vamos tocar assim Vem lá Vem baixinho pra você Vem na manha Obrigado meu parceiro Carioca Nosso vice-prefeito Ieca também Carioca aqui no sinal Amigos velha guarda Do DJ Fábio No sinal trabalhamos juntos Aí né Carioca Um abraço pra você viu Quanto tempo Muito bom A gente vindo a cara E rever os nossos amigos Carioca aqui no sinal vai começar Vamos começar mais ou menos assim Vem baixinho Vem baixinho Vem Yo 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 Vamos Vamos Preste atenção É só catupadão 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 É só catupadão 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 Olha só Olha só Olha só Bota na pressa Bota na pressa Deixa bem baixinho O DJ Fábio E deixa bem baixinho E deixa bem baixinho Rottweiler O caçorro doido Tá no acarão Tá no acarão Bora Bora E aí Um abraço meu parceiro Rogério O Anilson e a equipe Os farristas Ainda é perna do sul Valeu Não entendi Te amo e não quis aceitar Você nem ao menos tentou Consertar Olha meu parceiro Grayson Essa semana a gente tá vindo aí Viu Mas não vou chorar Gente daquela caçada Daquele partilho Pois Não vou desistir É moleque Você é meu Tem uma fera lá em casa Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém Bora botar a garros Tô aqui mano Tô aqui O qual é o som? Nunca mais vai lembrar de ninguém Só teu amor Você é meu também Daqui a pouco tem A volta da live show Viviane Batidão E aí É DJ Melri Um exemplo de DJ Mulher No Pará DJ Ventinho Isabel Isabel É o meu nome Quando a gente fez amor No peito vazio Fique Paredão Fingi Fingi não ouvi Paredão Entendi Te amo e não quis aceitar Não Você nem ao menos tentou Conferir Com você e o DJ Fábio F10 E essa dor Mas não vou chorar Lutei por nós dois Não vou desistir Você é meu E agora Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém Só teu amor Você é meu também Superhot E assim que é o Deolane Quer fazer Eu peço que não me maltrate mal O quê? Bora Tuíra Vem De gostar Eu juro Eu perdi Mas faz hora esta Esse meu É só na escola hoje Eu juro Até te evitir Mas quem não presta Vamos na segunda-feira Tem Caribe Show Hot Bile Robson Nessa segunda no Caribe Ele sofre E aí Alôzinho Viu 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 Um abraço pra galera do Hortifruti e beijaria do Tio Rai. Toda essa galera que tá aqui presente com a gente. Valeu mesmo! Onde da gente a gente vai passar lá pra pegar aquele tambaquinho. Ô meu pressão, valeu! Bora DJ Fábio detonando! Vambora balançando! Vambora sacudindo! Vambora sacudindo o DJ Fábio! É muito caqueado! É muito caqueado! É muito caqueado! Então vai! Toma pra bisa! Toma pra bisa! Toma pra bisa! Toma pra bisa! Lá vai fogo! Ai! Vambora! 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 Fogo no bazio! Acabou a boa! Fogo no bazio! Vai! 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 Pega de caralho, pega de caralho, pega de caralho. Lá vai, fogo, fogo, fogo. O Alex e o Dedé, o meu parceiro Elison, o Johnny Mendes, e as duas amandinas aqui com a gente, valeu. Sal, sal, sal. Joga, ele sai. Toma na vez, é que ele sai. Pega de caralho, pega de caralho, pega de caralho, pega de caralho. Pega de caralho, pega de caralho, pega de caralho. E daí não vai por vapor, e daí não vai por vapor, dali, dali. Dali, dali, dali. O Alex e o Dedé, o Alex e o Dedé. Lá vai. Olha aí, César! Tá ficando a boca que faz o sexo bolado Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xereca Vamos lá, César! Logo o Marcelo volta do live show! E os irmãos Janilson de Elcio, tem o nosso parceiro Aldo Tem muita coisa ainda! E logo em seguida, tem o DJ César pressão O Alanzinho pressão É muita pressão na tua cabeça! E tem a nossa gachorra Pandora, sensualizando tudo E mais um ponto! Se prepara que hoje à noite o rosto negro vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar 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 Alô coś! Espera uma suspensão, você mano. E agora? Desce um jeitinho no alôzinho. E agora eu quero ver. Vou te desafiar pra fazer o caqueado. Tu te garante? Eu vai. E vai fazendo. E vai fazendo. A gente já assistindo, deixando tudo brotinho. O Ado Gorgine do Chifrinho tá ali. E ele é a sua primeira dama. Um abraço especial pra você, meu irmão. Logo mais, fechou. E no próximo rock, ela já quer vim do meu lado. E no próximo rock, ela já quer vim do meu lado. E no próximo rock, ela já quer vim do meu lado. E no próximo rock, ela já quer vim do meu lado. DJ Flávio, tá ali com a gente também. Um abraço pra você, meu irmão. E no próximo rock, ela já quer vim do meu lado. É só pra que se a galera... O cara lá do Corinthians já tá feliz da vida, vim dozinho. O Corinthians deu uma forra hoje. Ganhou um Santos de 2 a 0. Os corinthianos felizes da vida. E os flamenguistas e palmeirense. Aguardando o final da Libertadores. Sábado que vem, né? Luzinho. O Alonjinho e o Palmeiras, viu, Zé? E o César e o F10. Somos Flamengo, clãs. Fora pra cima. O Alonjinho e o Alonjinho e o Alonjinho. O Flamengo seguiu 390. Vai, Boquita! Olha o meu parceiro, Ligazato! Aqui, presente com a gente, o nosso amigo Bulgara. O Largato também, toda essa galera que se faz presente com a gente hoje. Então, Alonjinho, bora no verão! E aí, Augusto, como é que tá, garoto? Bora tomar uma, uma, gente! Hoje é noite e as estrelas brilham mais. Eu percebo o luto. Os flamengores, vamos que vamos! Se querem é te ver. Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste, sim. E agora? Talvez seja cedo para te dizer que a noite eu peço para Deus toda a coragem que eu preciso Para dizer o quanto eu te amo, então preste atenção, me ouve em primeira mão. Prometo, tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo, te amar a tempo reclamar. Eu farei de tudo, pra ver nesse rosto o sorriso. Serás no nosso casamento, enquanto eu vou me dedicar. Olha lá! O Tuíra, rapaz, tá aqui! Tem dois hoje! Quatro. É só dois, pô! Dois. Vê logo o Diado, logo o quadro! Um já dá trabalho para a gente aqui. Imagina dois, aí tu já pensou se tivesse quatro? Eita, no ar! A não ser que a Helping velha para a gente fazer mais. E aí? A Raiane está te ligando. E aí, mãe? A Raiane, um beijo pra você, viu? Ele está aqui, vem de boa! A tua tensão que encontramos na cama. Sem um beijo pra você, vem de boa! Sem um beijo pra você. Sem um beijo pra você. Sem um beijo pra você. Valeu, garoto! Está aqui com a gente! O homem do hortifruti da peixaria, né? Onde deu e prepara aquele tampa aqui lá, viu? Quando pensa, se me liga, já quer. É, galo! É, tudo é meu bem. Querer. E aí? Olha a lua! Ali a lua está bonita hoje. Você vai gritar, Valenzino que sabe. O homem do chifrinho está ali. Ao lado da primeira, o senhor vai dar uma só. Eu não sou o meu pai, sim. Daqui a pouco a gente vai tomar um morelazinho. Deixa comigo! Pachi Violet! E aí? Como é que tu tá, minha vida? É hoje, é? DJ do baile, eu vou sentar na você, eu vou sentar Fábio Fábio Paredão Super Hot Vailer O mortadelo do rock E a patroa Hélida O mutante A toda galera, o mutante dos fechados também, valeu Primeira dama do nosso vice-prefeito Do acarata de história humana A Sade Ler Retuíra O aneg vai ser lá no redireio considerado Junto com o Cura Codilo Ai, ainda é vinte e cinco? É vinte e cinco, é natal Trinta e um é ano novo Já vinte e cinco, tô sentando pau Já trinta e um, você senta de novo Já vinte e cinco, tô sentando pau Já trinta e um, você senta de novo Até chegar o carnaval, bicho! Até chegar o carnaval, bicho! Até chegar o carnaval, essa é a DJ Melri produzindo sensação, 25 é Natal, e ter um ano novo, 25 é Natal! Rega cachorro! Minha galera vai curtindo e vai balançando! E aí Aldo? Comigo eu não preciso de ninguém, fazer merda comigo, eu sozinho boto minha vida em perigo, Eu sozinho boto minha vida em perigo, pego o dinheiro com a agiota, sem um réu, Daqui a pouco tem dia de pagar eu vou, live show de volta, Manigre! Tadinho da agiota, ou ele me ama ou ele me mata, mas... Meu parceiro Gleito, o Daniel Oliveira tá aqui com a gente! Que sucesso a nossa festa lá em Gleito! Vamos voltar lá pra viver! Acabou a semana, já é final de semana, e hoje é sexta-feira, o dia amigo entrega só a segunda-feira! Tadinho da agiota, todos embaixo, que sãocilhos E aí? E aí, e aí? Tadinho da agiota... Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho... Rono cabelinho! Ele quer sair comigo, o peito na se-, E o cabelinho, Rony? Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, bandido, bandido e é bandido, bandido Passa o pau na chata dela Passa o pau na chata dela Então bota, bota, bota que eu vou usar Põe o medjay, me arraja pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de perto, faço a posição Tô pra mim metendo a casa É a dança do viadinho Só um cabelão Só um cabelão Toma na pressão Toma de ladrão Toma na pressão Toma de ladrão Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro Tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota A chuva cai lá fora Nós dois só quiserem Segue surto Seu barragem Coitadinha, mamé Salta o paque, paque, paque Corre porreza Salta o paque, paque Corre porreza Só os caras doidos Joga a mão e dade sal Sal, sal, sal E dade sal Sal, sal, sal Sal e dade sal Joga e dade sal Joga, joga Off, 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 off Hot Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu Mas ela só preferiu Perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê, tu se fudeu E daqui a pouco tem a volta E tá a galera no live show E daqui a pouquinho Perdeu o maior fodão, bebê O galera já se preparando pra lisa, já eles entram em ação E na volta deixou essa pressão, telãozinho E tem o show do cachorro doido Perdeu o maior fodão, bebê E a nossa cachorra voadora arrebentando tudo E a nossa cachorra voadora arrebentando tudo Nada terminou com o namorado Rainha do sangue sangue, essa mina é um papu Quem diria, maior prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é uma mulher com o assunto Vai fazer comigo várias poses na louca Vai fazer comigo várias poses na louca Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Vem por cima, vem por cima Já já tem live, grão! Enquanto isso, a gente balança geral! Paredão Super Hot Vaila Bora, meu cachorro! Pega, cachorro É pra tocar o paredão Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Quem sabe vai gritar pra mim! Abri o áudio dela no rolê Eu quero ouvir vocês! Prostituto, vagabundo Eu não vou nada Você! Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, usando nada Não é meada Hoje! Hoje a gente larga Quem joga não passa Na noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada E aí, meu? Quem que ela tá no paredão Hot Vaila Hot! A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não Que eu estou chegando e vai Tapa, 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 tapa Varada Tapa, tapa Só pra ir aquecendo o barco Ela não tá Eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar E aí, chifrada Bora, garoto Bora ver Vamos já tomar uma Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou É que ela tem fama É ruim no amor Mas eu venho na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar pro sofrimento É que eu certo Certo, certo, certo É que eu certo Se se apaixonar Se preparar Vê tudo no chão agora É que eu jogo sem sentimento Bora, meu parceiro gordinho Do chifrego E a primeira dama Helene E a sua filhota Diretamente de Bujaru Tá aqui com a gente Um abraço pra vocês Obrigado pela presença, viu Toda essa galera Que tá aqui com a gente No cachorro Já já Tem Live show Fábio F10 Fábio F10 Chegou para dominar O cachorro doido do Pará O animal chega devastando Tudo que estiver ao seu redor Uma pierna que respira Veneno de serpiente E agora? Por o caminho do vento É pra balançar Galera do agarro Pega cachorro Pega cachorro Pega Então pega Pega meu cachorro Pega meu cachorro Pega 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 Sai do cheiro, 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 cheiro E já já tem live O número 10 O pequeno Reinaldo Gustavo, moleque doido O Mies, o Alingão, o Flávio Cigão, 390 a todo mundo Fala o motório Rogério, é o Rogério Manilson E o galera na perna azul também igual a gente Todo mundo, um abraço Prepara aí galera do live Alô DJ Fábio Eu? Tudo pronto Já, claro, vamos lá Varedão Super Rottweiler O cachorro com o todo do Pará E agora? Meu amigo Johnny, o Alex O TD O Elis da Mangina Que igual a gente A todo mundo Bora, Badona Carlos, Sarina, Marcelo Augusto E toda a galera Cadê o Carioca, rapaz? E aí live Um certinho Tá tudo certinho por aí Beleza? O Galo lá e me solta por um gênio por ali Os parceiros pra detonar Pra sacudir e balançar o Geraldo Um dos seis Rottweiler 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 Obrigado.